E uma estrela cadente Fiz um pedido Mas era ela que tinha caído Do céu, do céu E eu chorei, 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 chorei E por quê? Tinha pedido justamente O seu brilho foi eterno no céu E uma estrela cadente Fiz um pedido Mas era ela que tinha caído Do céu, do céu E eu chorei, 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 chorei E porque eu tinha pedido justamente O seu brilho foi eterno no céu La, 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 la O que é isso? Chorei, 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 chorei porque eu tinha perdido justamente o seu filho eterno no céu E uma estrela cabente, fiz um perdido, mas era ela que tinha caído do céu, do céu E eu soube, chorei, 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 chorei porque eu tinha perdido justamente o seu filho eterno no céu O que é isso? A estrela cabente, fiz um perdido, mas era ela que tinha perdido justamente o seu filho eterno no céu Para as estrelas, a noite, o céu Para as estrelas, a noite, o céu Para as estrelas, a noite, o céu